O melhor treinador que você teve na sua vida foi o Telê? Treinador foi. E técnico de futebol não. O técnico foi o Silinho. Silinho foi o melhor de todos que eu tive. Isso aí é fera que você tá falando, né? Porque aí é mais tático, você diz? É, porque tem uma grande diferença de treinador pra técnico de futebol. O treinador ele agrega. O treinador ele é um... Aperfeiçoou as deficiências na dúvida. Ele é um psicólogo, ele é um cara que vai te dar moral. Como Telê, Luxemburgo, Felipão. É. Esses caras todos, esses caras tecnicamente, taticamente, esquecem. Nunca teve nada. O Telê nunca teve treino tático. Nunca teve treino tático. Ah, o Telê era inteligente. Nunca, no São Paulo, nunca teve treino tático. Mas um negócio... O Telê se pede escanteio, vai você no primeiro pau, você no segundo, a favor e contra. E falta... Quem vai bater? Você, você, então vai lá e fica treinando a falta. Fica treinando. Ele apita... Esse é o treinador. Esse é o treinador. Esse é o treinador. E o técnico... Porque aí vai dar moral pro cara. Eu, quando o Telê me colocou no time, ele falou assim, vai jogar. Eu tô apostando em você. Aí você deu uma... Aí quando chegou na terça-feira, isso foi na segunda, na terça-feira, que eu fui fazer coletivo no CT, pô, todo mês de Leonardo, Raí, Sete... Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, esse cara tudo. Falei, caramba, é verdade mesmo, eu vou jogar. O Macedo tava já nessa época também? Não, o Macedo veio no ano seguinte. Tá. Aí eu falei, pô, eu vou jogar, né? Então ali eu já vinha preparado pra isso. Já me vinha me preparando pra isso. Eu não poderia chegar, vou treinar, não vou jogar. Não, não, tinha que se preparar. E você atribui a sua estreia boa pra essa moral que você teve? Com certeza. Não só do Telê, quanto no dia da concentração na terça-feira, quem me chamou no quarto foi o Raí e o Bernardo. Tava o Ivan e o Ivan falou assim, ó, ele tava jogando no Snoop e lá tava vindo televisão. Aí o Ivan falou, o Bernardo, o Raí quer falar com você. Umas dez e meia da noite, na terça. Falei, caramba, o que será que esses caras querem? Não sei, ele vai ver lá. Aí eu peguei e fui. Aí tá um sentado na cama aqui e outro lá. Aí ele falou, senta aí. Eu sentei. Daí ele falou, você vai jogar, ele não. Você tem visto você treinar, quando sabe de você, da sua história no São Paulo aqui, você vai jogar. O que der de errado nós vamos assumir. Você pode ficar tranquilo e jogar. Cara, eu saí do quarto desses caras, acho que esse teto aqui é baixo. Eu saí que eu parecia um monstro. Eu fui pro quarto, até chorei. Falei, Ivan, vai dar tudo certo, porque Ivan, eu dei de infantil junto. Ivan já tava no profissional. Olha, vai dar tudo certo, você vai ver, nós vamos fazer de tudo, cara, vai dar tudo certo. E quando chegou na quarta-feira, dois minutos, um a zero. Trinta e quatro minutos, dois a zero eu fiz. Trinta e sete minutos, eu fiz três a zero. Você fez os três? Os três, e fomos pro segundo tempo, trinta e sete minutos pro segundo tempo. Aí eu fiz os três, e quando voltou, o Raí fez. Quatro a zero, um membro de quatro a zero. Dali o São Paulo perdeu... Então é um air-trick já, meu filho, logo na... Dali o São Paulo perdeu só a final. Que não era merecido, mas perdemos, faz parte disso. E você tendo boas atuações. Toda. Aí, passei o time das oitavas, passei o time contra o Santos, nas quartas, aí pegamos o Grêmio, deu o passo pro Raí e aí chegou na final. Aí faltou só fazer na final. E o treinador? Você falou treinador. E o técnico? O técnico era o Silinho. Então, mas fala um pouquinho aqui, vai dizer essa diferença que é interessante. O Silinho, ele chamava nós, não chamava o Visório, não chamava outros caras, que já eram juniores, mas era infantil. Eu e o Ivan, essa turma toda nossa lá. Ele chamava a gente pra fazer coletivo com outros caras. Os caras tranquilos. Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas, Pita, Miller, Careca e Sidney. A gente fazia coletivo com esses caras. O infantil, nós, eu tinha 14 pra 15 anos. E dava trabalho pros caras? Caramba, era 1x0 pros caras, 2x0, por isso que o Silinho chamava a gente. Só que a gente participava de treino com ele, que eu ficava louco, velho. Nunca vi, nunca não tenho, é um negócio fora do normal. Você treina 20 minutos, meia hora, sem bola. Ele posicionava todo mundo. O time dele, Careca, fica na sua, Sidney, Miller, pá, pá, pá. E nós também, eu aqui no meio do Oscar e Dario Pereira. E todo mundo falando, sem bola, 20, 30 minutos. Ela pitava. Passa o Zé toda hora. O Zé passava. Ah, acertava, hein? Pelo amor de Deus. Um treino chato. Mas que na hora do jogo não resulta. Falei, mano, vou ficar aqui, não tem uma bola, não tem nada. Não tem bola, moleque. Pô, o cara joga com outros caras, o cara joga com outros caras. O cara bola, solta a bola, meia hora depois disso aí. Ele fazia com o lado esquerdo, com o lado direito, a jogada do Careca, Cupita. E você sentia a diferença na hora do jogo? Totalmente. Era um ensaio, né? Eles faziam tudo no jogo. Por isso que ele fez o melhor time do São Paulo, foi o Cilinho. Tecnicamente foi o Cilinho. Fora do normal. Aí chegava no jogo, os caras já sabiam onde um tava, onde um tinha que ir, onde outro passa. Aí pra pegar os caras, eu saio dando uma braçada com o Dario Pereira. Nossa, ele enfrentado o Dario Pereira, os caras na zaga do... Isso aí, se você perguntar, Renan, pra qualquer jogador de São Paulo dessa época, eles vão falar como que era o Cilinho. É um negócio fantástico, um negócio de forma normal. Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá, ajuda a gente. E se você tá gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais, ativa o seu sininho lá pra você ficar ligado dos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis! Tchau, 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 tchau Obrigado.